Olá gente linda que me assiste! Bom, ontem eu fui pra praia com a minha irmã e ela me perguntou o que exatamente eu acho que vai acontecer dia 23 e ela queria saber se eu acredito que vai cair um meteoro na terra Bom, pra quem crê em terra plana sabe que meteoro não cai na terra Eu particularmente acho que Deus não é criança, Deus não é menino pra fazer uma bomba relógio e colocar a gente aqui pra se virar nos 30, né? Eu acho que isso seria muita irresponsabilidade da parte de Deus Também não crê em planeta X, porque pra mim os planetas não ficam soltos aí com risco de se chocar com a gente, tá encaixado aí na bomba relógio Eu acho que Deus não faria isso com a gente Mas sim, eu sou muito atualizada com relação a isso Eu vejo na internet aquelas mensagens subliminares sobre dia 23 e 24 Eu vejo as cartas iluminadas sobre as catástrofes combinadas feitas por mãos de homens Creio no Haarp, creio que existe uma guerra climática no mundo Creio que os homens têm controle sim do clima E eu creio que essa guerra que já começou vai terminar no Gog e Magog Eu creio também numa falsa invasão alienígena Já fiz um vídeo sobre isso, eu acho que aquele vídeo Você Está Sendo Idiotizado Que fala na área 51, aquele monte de naves espaciais lá, tá? Todo satanista concorda que a última cartada do inimigo vai ser falsificar a vinda de Cristo Vai fazer parecer que Jesus já veio Para que isso? Para que os homens matem uns aos outros Pensando estar eliminando os alienígenas Porque eles vão ser parecidos com a gente Então assim, a Bíblia fala E dará poder para que os homens matem uns aos outros E será eliminado um terço, dois terços dos homens sobre a face da terra Sim, os donos do mundo são ocultistas Sim, são cabalistas Eles gostam de números ímpares Eles gostam do número 9 Eles gostam desse negócio de alinhamento dos planetas São datas específicas para eles fazerem o que tiver de ser feito Enfim, eles agem dentro das datas astrológicas Vamos dizer assim Eu, Priscila, não estou afim de pagar para ver Eu pretendo sim ficar uma semana fora Nos picos, de preferência nos lugares mais altos Por que, gente? Porque eu moro... Não é que eu moro numa cobertura, na beira do mar Acho que alguns interpretam isso Eu moro numa cidade que é uma ponta, assim, para dentro do mar Então é mar para lá, é mar para cá Se acontecer alguma coisa, o que acontece com essa cidade? Some, né? É a primeira a sumir Como eu não estou afim de pagar para ver Eu vou sim fazer essa aventura nas montanhas Se eu morasse numa cidade grande, com certeza eu sairia de lá, tá? Eu tive, gente, eu tive sonhos e visões Que está num vídeo, sonhos e visões mesmo Que Deus me mostrou um pole Mas não foi um pole Foi um mega pole, assim Que tremeu o chão Que toda a terra ouviu aquele estrondo horrível Acordei assim, ó Chorando, gritando, desesperada Liga a internet, aconteceu Eu ouvi, eu ouvi Foi até no dia que o Trump jogou a bomba lá na Síria Foi exatamente nesse dia E depois disso, eu tive várias visões Acordava com um barulho de água Derrubando as paredes da minha casa Água avançando por cima do telhado E não foi uma tsunami, foram três Então assim, gente Gato escaldado tem medo de água fria Sabe? Eu recebi essas mensagens Eu sei de quem veio Então eu estou preparada Para ficar longe daqui Entende? Ah, mas isso nada aconteceu, gente Se nada aconteceu Eu saí, eu tirei umas férias Eu fiz uma atividade diferente Eu gravei vários vídeos Eu bebi água da montanha Eu tomei banho de cachoeira Perdi nada com isso Ah, e a partir de agora Eu vou fazer uma série de vídeos, tá? Falando sobre Fogareirozinho Que a gente inventou Comidas rápidas Preparação Cochonete Montar barraca Sei lá Né? E quem sabe até o sinal lá De apocalipse doce Ele apareceu lá em cima no céu Gente, eu confio plenamente em Deus Eu não confio É no homem A palavra diz Maldito homem que confia No Homem Então é isso Vamos aguardar pra ver Escreve aqui embaixo O que você acha que vai acontecer Tá bom? Beijo no coração Fique com Deus Obrigado pelos inscritos Nosso canal tá crescendo Que vocês sejam abençoados Com a palavra de Deus Veja de tudo E retenha o que é bom Beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau